Música Marcela Campos é diretora de publicidade da marca Jeep e participou aqui do terceiro fórum de marketing automotivo. Marcela, vocês reacenderam a marca aqui no Brasil recentemente, justamente num ano difícil para o mercado automotivo. Como foi esse desafio? Bom, na verdade, dentro da indústria automotiva, os planejamentos de projetos são feitos com bastante tempo de antecedência, inclusive numa época em que o mercado estava extremamente positivo e muito promissor. E a gente fez todo um trabalho de estratégia e de planejamento de lançamento ainda num cenário otimista, digamos assim. E à medida que o ano foi passando, a gente foi vendo realmente que o cenário econômico não estava tão positivo, mas no final das contas a gente, eu acho que foi na contramão dessa crise, né? A estratégia de lançamento foi muito consistente, desde o salão do automóvel até o lançamento da marca, falar realmente da presença da marca no Brasil com a fábrica. E depois do lançamento do Renegade, a gente teve realmente um boom em vendas, a gente está crescendo mês a mês. Então, apesar de tudo, eu acho que foi um saldo extremamente positivo. E como inovar em marketing, publicidade principalmente, num momento em que as marcas investem tanto nisso, tem tantos meios de fazer isso de uma forma diferente? Eu acho que as possibilidades são inúmeras, né? A tecnologia está aí hoje para a gente explorar e para a gente tentar fazer coisas diferentes. Eu acho que tem que ter muito um olhar no consumidor, né? Inovação pela inovação, ela não é nada se ela não atingir uma necessidade do consumidor. Então, eu acho que esse tem que ser um driver principal. No final das contas, eu acho que existe muito mais possibilidade de inovar hoje do que já existiu no passado, porque cada vez mais você tem que ter tecnologias, plataformas, as agências estão pensando fora da caixa. Então, tem sido muito interessante, tem sido um trabalho bem desafiador, mas também muito interessante de fazer. Tá bem, muito obrigada. Tchau, tchau.